Hoje nós queremos falar sobre um determinado veneno que mata. Veneno que mata. Vamos falar da língua? Opa! Esse tema é forte. Esse tema é... promete, né? O que é que nós temos dito nos últimos dias? O que tem saído da nossa boca? Como temos nos relacionado? O que sai da nossa boca? Nós sabemos que o nosso Deus é soberano, é Deus de paz, Ele é bom. E nascemos de Deus, como novas criaturas. Mas como estamos nos comportando no que diz respeito à comunicação? O que você tem dito? O que tem saído dos seus lábios? A sua língua tem feito coisas certas ou erradas? Vamos meditar um pouquinho aqui. E eu quero te convidar, então, para abrir lá em Tiago. Não poderia ser outro, né? Tiago, capítulo 3. Eu quero ler dos versículos de 5 ao 10. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 5, na minha versão, diz assim. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta a ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Até aí. Tiago nos mostra, nos dá, na verdade, uma lição aqui de como nos comportarmos. Uma vez que nascemos de novo, agora somos novas criaturas e devemos viver segundo a palavra de Deus, porque entendemos, cremos que nela é que contém a vida eterna. É nela que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. E quando falamos da língua, estamos falando de comunicação, a maneira pela qual nós nos relacionamos. Deus quer que nós tenhamos uma vida diferenciada. Nós temos que chegar como agentes transformadores. É bem verdade. Quando você e eu chegamos a um determinado lugar, Deus está chegando ali, porque o Espírito Santo agora habita em nós. E se nós somos servos do Deus vivo, o que temos anunciado? As boas novas ou as antigas? Por isso devemos nos despojarmos do velho homem, revestindo-nos do novo homem, para que a nossa boca possa falar daquilo que agora está cheio o nosso coração. Palavras de vida eterna. A comunicação, na verdade, ela é o oxigênio de todo relacionamento. Podemos dar vida ou matar. Matar até um relacionamento. Relacionamento esse que até de repente você está procurando fazer de tudo para que dê certo. Mas é uma palavrinha que deixa escapar, que pode comprometer tudo. Depende da maneira como nós nos comunicamos. Como você tem se comunicado ultimamente? A nossa língua, ela pode ser medicina de cura, mas também pode ser espada que fere. Ela pode ser tônica de vida ou o veneno que mata. Tiago diz que nós devemos ser pessoas prontas para ouvir. Opa! Olha aí. Não quero que você assuma aí o papel do elefante, tá? Aquela orelha grandona. Não é nesse sentido. Mas saiba ouvir. Esteja sempre pronto para ouvir. Isso é um privilégio e eu creio que é um dom. Seja tardio para falar. E para irar? Mais ainda. O nosso Senhor diz que nós podemos até irar, mas não vamos pecar. E quando a palavra maldita sai da nossa boca, já estamos pecando. E esse não é o desejo de Deus para nós. Devemos ouvir mais, falar menos. Devemos perdoar e não explodir de ira, de raiva, de desentendimento, de desconfiança. Não. Não é essa forma que Deus quer que a gente viva. Se fizermos assim, a gente vai estar guardando muitas mágoas. E aí as raízes vão acabando, consumindo com o nosso ser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por assistir. Música